Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa, falada escrita, televisionada, também os amigos internautas. Eu apenas queria, senhor Presidente, dizer que entramos em contato com o deputado Hussein para que a União da Vitória possa entrar na discussão e, possivelmente, o que a Coppel poder fazer para a internet banda larga através da Coppel. Por que eu digo isso? A União da Vitória e a internet estão em uma eca mesmo. Quanto mais você paga, mais ruim é a União da Vitória. E a Coppel já tem os recursos, vamos dizer assim, para que sejam instalados aqui na União da Vitória. Foi já comentado por alguns vereadores aí no passado, mas a hora é agora de aproveitar a força do deputado o Hussein Bach, se colocou à disposição, ele mesmo citou o vereador Mário, o Daniel, o Sass, o Clarito, quem quiser estar em Curitiba, na quarta-feira que vem, ele marcou uma audiência com o presidente da Coppel para nós levar essa solicitação da comunidade de União da Vitória para ver o que nós podemos fazer pela internet em União da Vitória. Porque realmente está uma porcaria. Quanto mais você paga essa tarde hoje, isso é um roubo, é um assalto à mão do povo. E nós, em União da Vitória, temos essa possibilidade. E hoje, como falou o vereador Mário, nós temos que usar o deputado. Olha, fazendo assim, vamos dizer, um comentário, o deputado do Hussein hoje está como um dos principais líderes da Câmara da Assembleia Legislativa. Uma força tremenda. Não digo que já é um Aníbal Cury, mas está quase, e vai chegar lá. Então, nós temos que usar essa força para o nome da Vitória. senhores vereadores, temos que usar essa força e o que nós podemos trazer, temos que trazer. Então, ele já agendou com o presidente da Coppel e determinará o horário para estar nessa audiência com mais outros vereadores que quiserem estar lá. Na quarta-feira que vem, nós vamos ter realmente uma solicitação. Seria isso, senhor presidente. Então, vamos lá.